Tá de olho no Free Fire E recente o coreano apareceu sem a tag E eu peguei um clipe das... E muita gente tá querendo saber quem é o olho de gato, mano Que apareceu no... Ele trocou a sua build do Instagram Antes tinha B4 Então, meu parceirinho, se você gosta desse tipo de vídeo Deixa seu likezão, cara É muito importante pra canal, tá bom? Então, vamos agora pro vídeo Se inscreve no canal também E solta Vamos falar agora, rapaziada, da B8 O time que tá praticamente aí Ninguém tá falando sobre, mano E eu descobri uma coisa bem legal pra vocês Analisando aqui o perfil do Lu King, por exemplo O dele tá sem guildas Porém, eu tenho aqui, ó B8 Lu King, tá bom? Ele deixou a marca pra dizer que ele dá B8 B8 Japa, não tem nada falando a respeito Última apostagem da Pro League Mas ele deixou aqui, por exemplo, o B8 Japa Lucas TD Mesma coisa do Japa, né? Última apostagem Não foi da FFPL B8P, mano Já tem outras apostagens aí, por exemplo E o Raposo Duas vezes na lista da Pro League Season 2 e 3 E a última postagem foi da FFPL E um dos membros da B8 me procurou e falou o seguinte A gente foi contratado por uma organização E não foi uma organização comum Foi uma organização gringa Que está de olho no Free Fire Mas aí eu adianto pra vocês Como faltou energia ontem, não tive como procurar Então logo colocando aqui a notícia Pra depois a gente tentar encontrar algo Eu conto muito com a ajuda de vocês Qual será esse time da gringa Que contratou a B8, hein, mano? Vai vir muito forte Com uma estrutura muito grande E na última apostagem do Turzinho E ele colocou De olho nas novidades A SS foi a primeira a comentar A Laude Babi, a Laude GS Até o VGzinho comentou Ligando FA também E o Bita, que foi bem estranho Colocou vários S S, 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 S Sei lá, hein? Até o L7 também aproveitou E o Mob disse aqui Vai parar de jogar a S1 dos Prias Algo bem comum Então, mano Será que foi algo proposital isso aqui? O Bita, mano É muito complexo É bem difícil de entender Mas é isso aí, mano Será que vai pra SS mesmo? Já fiz o vídeo anterior falando E o cara disse que ele ia pra SS, hein? Então comenta aí o que você acha Sobre doidão E muita gente tá querendo saber Quem é o olho de gato, mano Que apareceu no novo squad da VK E um inscrito me mandou isso aqui E um inscrito me mandou isso aqui Inclusive, também o Jeff Mito segue todo o time da VK E a especulação que a gente tem anteriormente, né? É que alguns dos membros da God É que alguns dos membros da God iriam pra VK, mano E não tem mais nada sobre a V4, mano Será que o Lee Boy está apenas indo a negócios na Laude? Enfim, galera Comenta aí o que você acha, mano Acabei de fazer um vídeo falando do Yoda Já tá com 200 mil views Mesmo com o YouTube bugado E aqui, ó Tô aqui, ó Excluí o vídeo Beleza E eu vou explicar pra vocês Por que que eu tô excluindo esse vídeo do meu canal, mano Eu excluí o vídeo, clã Porque eu acabei indo ver Eu não sabia que o Yoda tinha postado um vídeo Já pedindo desculpa Eu tava dormindo Porque eu fui terminar aquele vídeo 4 horas da manhã E eu acordei agora Com meus patrocinadores me ligando A rapaziada me ligando E, mano O que eu vi foi que Eu fui no vídeo do Yoda, mano E tinha muita gente xingando ele Muita gente mesmo, velho Tipo, mano Em nenhum momento o intuito do vídeo foi Xingar ele, tá ligado Então, assim A galera já levou pra um outro lado Nada a ver, tá ligado Sendo que o vídeo Era mais que uma Uma parada do tipo Olha só A gente tá aqui, tá ligado Então a gente merece respeito, mano Olha o que a gente já fez Olha o que o Pio fez Olha o que todos os streamers já fizeram, mano Entendeu Então não é só uma parada de tipo Ah, Pio Você é o maior Não, nada a ver, mano É pra mostrar o que o Free Fire era, tá ligado Era esse o real motivo E também porque Tem um patrocinador do Yoda Que também me patrocina Que não gostou muito, tá ligado O patrocinador Não vou falar qual é Mas, tipo Eu falo Pô, Pio Tenta olhar o lado do cara, mano O cara tá sendo atacado E tal E aí eu Tipo, mano Falei que tava dormindo Mas é isso Fica aqui meus pedidos de desculpa Pro Yoda E é nóis E o próprio Yoda Ele fez um vídeo No canal dele Explicando porque Ele falou tudo isso Beleza Então quando você assistir Esse vídeo aqui Se você quiser Passa lá O link vai tá Na descrição do vídeo Que ele fez tudo isso Explicando Beleza Então quer dizer Que o Bita Tá de férias E vai pra casa Da Laude E curtir lá Isso mesmo Ele não vai pra praia Não vai viajar Enfim Essa história aí Tá muito estranha Rapaziada Comenta aí o que você acha Salve rapaziada Tô aqui família Doente Gripado Morrendo de febre Tá ligado Esse olho meu Não tá quase nem abrindo direito Eu fui abrir live família Simplesmente No meus 3, 4 minutos de live Derrubaram minha live Tá ligado Se liga Ó derrubaram minha live Removei eu esse vídeo Porque ele viola diretriz Da comunidade Eu não tava Tocando música Eu não tava fazendo nada Só tava dentro do jogo Conversando Então é complicado Tropa Não sei se foi esses Fake Que fica fazendo live minha Não sei o que que foi Tropa Mas mano Tô numa fase Muito difícil Rapaziada Tá complicado Tocando um pouco melhor Aqui pra vocês Que não entendem muito bem Não simplesmente Derrubaram A minha live Eu tenho 7 dias Pra recorrer Senão vai contar Como um strike Pra vocês que não sabem Eu já tomei Meu primeiro strike Primeiro strike Ele somente Fica como Uma advertência O segundo strike Eu não consigo Mais abrir live Durante 30 a 60 dias E o terceiro strike O canal é excluído Então Nem sei o que fazer A família E foi bem estranho Esse tipo de strike Rapaziada Porque foi Acredito eu Por meio de denúncia A galera tava denunciando Por algum motivo E bateu nas diretrizes Da comunidade Isso é bem Difícil de lidar Porque o YouTube Ele não fala diretamente O que você tem que fazer O que você não tem que fazer Isso é bem chato Mas o Nobro Tem muita gente grande Aí é só eles Recorrer a galera Que vai tá tudo certo Vamos só apoiar agora E esses dias Eu falei com o líder Da SS Ele mencionou Que vai vir algo Muito grande Pra esses times Que tão chegando aí Algo que nunca foi visto Dentro da comunidade Do Free Fire E claro Deixa todo mundo ansioso E eu tô muito ansioso também Eu tentei 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 Mas ele não conseguiu Me falar nada Mas é isso aí Rapaziada Já temos até o primeiro member Que foi o Orochi E já As meninas As girls SS girls Estão falando Que vai ser a da PEN Não sabemos Vamos então Aguardar isso aí Muito top E as novidades Que eu tenho São JV7 E Perudine Que jogaram FFPL2 E já estão com um novo time Eu vou falar isso No próximo vídeo Também a outra novidade É sobre o time Da Milicos Mano Tá bom A gente vai falar também Isso no próximo vídeo Vou deixar só vocês Com uma curiosidade aí Qualquer informação Manda lá no meu Instagram Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Doidão E só quem chegou até aqui Foram os fortes Então comenta aí Hashtag Banana Eu quero ver quem chegou até aqui Falou Doidão